Música Neste momento ouviremos as palavras do senhor José Ivo Sartori, prefeito de Caxias do Sul. Bom dia a todas, bom dia a todos, mas especialmente a nossa presidenta Dilma Rousseff. Para nós é uma alegria e um orgulho tê-la mais uma vez em Caxias do Sul. A senhora já esteve aqui em outras oportunidades, duas vezes na festa da uva, mas a última festa da uva, com certeza a senhora foi bem acolhida e com certeza a senhora plantou uma grande semente que também nos faz as transformações que conseguimos realizar parceiramente. Por isso também temos o direito de celebrar como foi a nossa festa da uva. Muito obrigado, presidente. Na pessoa da senhora quero saudar também todos os ministros, todas as autoridades federais que auxiliaram nesse empreendimento que teve tantas dificuldades, mas que nós conseguimos superar a todas elas. Meu caro presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, na sua pessoa quero saudar os deputados federais, estaduais e todos os vereadores aqui presentes. Senhor governador do estado, Tarso Fernando Genro, na sua pessoa gostaria de saudar a todos os representantes do nosso estado do Rio Grande do Sul, seus secretários e todos que trabalham no governo do estado. Uma palavra especial ao ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, pela sua presença e o seu ministério foi o protagonista de boa parte desse processo dentro do PAC, junto com o BNDES e mais recentemente também com a Caixa Econômica Federal. Meu caro Caxiense, ministro Pepe Vargas, que sempre nos auxiliou e ajudou nessa caminhada. Ao seu Barbosa Velho, deputado estadual, prefeito eleito e junto com ele o vice-prefeito eleito, Antônio Feldman. Saudar também a primeira-dama, senão vou ficar mal de novo, já lhe disse isso uma vez, a Maria Helena. E na pessoa de vocês todos, gostaria de saudar todas as autoridades militares, religiosas, civis, eclesiásticas e também comunitárias, que vejo aqui em grande número do orgulho que nós temos do nosso movimento comunitário que atinge. Em nome da nossa equipe de governo, quero saudar o Marcos Vinícius Caberlão, que é o diretor-geral do Samai. E junto com ele, saudar o Burigo e o professor Nespolo, e que sintam-se saudados todos que fizeram parte da nossa equipe de governo. Presidenta Dilma, eu acho que para quem faz vida pública, uma hora como essa, a gente tem que ter muito orgulho, porque nós também somos pessoas públicas. Esta, vou tentar, eu ia, tinha uma coisa por escrito aqui, mas eu não sei muito falar assim, eu vou lhe dizer para a senhora, esta obra, esse sistema como um todo, ele envolve 250 milhões de reais. Inicialmente, nós conseguimos o financiamento de 104 milhões, e depois veio agora um novo crédito, que não, eu acredito até que não tenha tido outro município que tenha conseguido no PAC uma segunda parte. Isso nós somos agradecidos à senhora e ao seu governo, que são mais 48 milhões. Então, são 152 milhões oriundos do governo federal. O município ofereceu uma contrapartida que chega a 100 milhões de reais. entre a barragem, a estação de tratamento de água, as adutoras e o centro de reservação na antiga Éberle, elas completam o chamado sistema Marregas. Aqui dentro vão estar acolhidos 33 bilhões de litros de água. A altura dela é de 60 metros. O fundo, ele tem 75 metros, por causa de uma falha existente que teve que ser recuperada, com isso elevando também os custos. A extensão dela é de aproximadamente 3,5 quilômetros. E vai ter um vazador, uma válvula dispersora, tecnicamente se fala assim, de quase 20% do que vai ser produzido de água, que são 900 litros de água por segundo. Caxias do Sul não tem grandes recursos, mas vou lhe dizer que aquilo que custou caro, hoje, amanhã, vai ser mais simples, porque já está definido qual é a caminhada para frente. Toda estação de tratamento de água, ela vai servir para todos os outros mananciais futuros ou recursos hídricos futuros, que será o Piaí, ou Sepultura e Amulada. O Piaí, dessa barragem até a estação de tratamento de água, vão ser 7,5 quilômetros, aproximadamente, para o destino da água bruta. Da água tratada para Caxias do Sul, serão 19 quilômetros, por gravidade, por gravidade. E o próximo Piaí ficará a 7,5 quilômetros também. E o Sepultura, a 12, e o Mulada, a 19. E, por isso, com a sua presença, eu gostaria de pedir que ninguém fosse adquirir terra nas áreas, porque, no futuro, vão servir para os recursos hídricos que tanto nós necessitamos para Caxias do Sul. Tenho certeza que a senhora escolheu o dia 22 de dezembro para a inauguração do Marrecas, porque a senhora tinha confiança que o mundo não ia acabar ontem. Com ousadia, determinação, trabalho e solidariedade, chegamos ao dia 22 de dezembro de 2012, uma data para ficar na história do município, com a inauguração de uma grande obra, importante com a presença de Vossa Excelência. Grande obra no tamanho, nos investimentos, mas imponente também pelo seu propósito, cuidar das pessoas e garantir água nas torneiras para a presente e para as futuras gerações. As dificuldades do meio do caminho foram provações. Quando se consegue demonstrar que o interesse público está em jogo, não há empecilho capaz de vencer. E aqui que eu não saudei a imprensa, devo dizer que em todos os momentos de dificuldade, a imprensa de Caxias do Sul, da nossa região e do nosso Estado, muito consciente dessa realidade, nos deu a sustentação necessária para vencermos todas as etapas. A água, a água é para beber, a água é para cozinhar, a água é para lavar a roupa, para a higiene pessoal, para a tranquilidade e para a saúde da nossa população. O sistema Marrecas está inserido num amplo projeto de sustentabilidade, que inclui também o saneamento, do qual obtivemos do governo federal 82 milhões de reais para o esgoto tratado e para o lixo. E com uma contrapartida do município em torno de quase 60 milhões de reais. Devo dizer que nós, pelas circunstâncias, a senhora conhece bem, sabe a dificuldade de uma obra andar, não andar, a dificuldade de uma empresa, de outra empresa, de outra empreiteira, mas acredito eu que por março, abril, no máximo maio, Caxias do Sul vai chegar a ter a oportunidade de ter 86% de esgoto tratado. Fazem parte também os nossos parques urbanos e já parques também de preservação da Mata Atlântica, cujo trabalho entreguei para a senhora e devo lhe dizer que deve ser a terceira cidade do país que tem o plano de preservação e conservação da Mata Atlântica no seu município. Caxias do Sul faz a sua parte para que o Brasil cresça de forma sustentada e constante e progressiva. Nesta obra, juntamos forças e precisamos juntar forças também para atender com certeza outras demandas que virão. Mas o importante é dizer que nós estamos junto com a senhora, com o governo federal, com o governo estadual, no sentido de que a gente possa combater a violência, combater a drogadição e que os investimentos em saúde, em educação e na área social sejam sempre cada vez mais elevados. O governo federal pode continuar investindo pode continuar investindo em Caxias. Primeiro, porque precisamos. E segundo, porque vamos continuar sendo parceiros, embora eu esteja me despedindo. Eu acho que o melhor ato do meu governo é a presença da senhora nesse final do nosso governo. E segundo, e segundo, porque tenho certeza que os que vão continuar essa tarefa vão ser também parceiros e estarão fazendo a sua parte para que o Brasil seja uma nação cada vez mais desenvolvida econômica e socialmente. Mais uma vez, muito obrigado. 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 Obrigado.